Vamos ver se conseguimos representar 59,2% como uma dízima. Bem, 59,2% significa literalmente 59,2%. Ou seja, 59,2 por cada 100, que equivale a 59,2 por 100. E isto é o mesmo que 59,2 a dividir por 100. Se quisermos dividir 59,2 por 100, quanto é que dá? Isto é o mesmo que 59,2 a dividir por 100. Se dividirmos 59,2 por 10, deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda, dá 5,92, mas queremos dividir por 100. Portanto, deslocamos a vírgula mais uma vez para a esquerda. Dividimos por 10 mais uma vez e voltamos a dividir por 10. Dividir por 10 duas vezes é o mesmo que dividir por 100. Se deslocarmos a vírgula duas casas para a esquerda, dá 0,592. Este zero mostra que o número é inferior a 1. E já está. Representamos 59,2 como uma dízima. Basicamente, dividimos este número por 100, que é o mesmo que dividir duas vezes por 10. Deslocámos a vírgula uma vez para a esquerda e depois deslocámos-la mais uma vez para a esquerda. Ou, visto que queremos dividir por 100, deslocámos a vírgula duas vezes para a esquerda e dá 0,592. E aí Obrigado.